Na cidade de Caratinga, o homem de 47 anos, suspeito de manter a mulher de 43 e o filho de 15, em cárcere privado, já está no presídio. Segundo a polícia, o agressor fugiu do estado de Pernambuco, onde já tinha aprontado bastante contra a família, viu? A delegada de Polícia Civil, Tatiana Neves, gravou um vídeo. Segundo as vítimas, eles eram mantidos em casa, trancados, ele levava a chave da casa sem que as vítimas pudessem sair de casa e eles ficavam na casa até que ele saia ou fazia alguma coisa na rua e eles eram proibidos de sair sem a presença deles. Segundo a vítima, que é a mãe da segunda vítima, ela relata que eles dois estão há dois meses em Caratinga, porque eles são naturais de Pernambuco, e eles estariam aqui há dois meses sem sair. Então, ela relata que ela saiu no máximo três ou quatro vezes da casa. O crime que ele vai responder não é apenas, então, somente esses. Então, tem as lesões corporais, tem as violências sexuais, tem também o abandono material, que é a questão da ausência de alimentos e essa situação toda que essas vítimas estão vivendo. É muito séria.